Hoje, temos muita coisa pra fazer. Uma delas é tirar essa árvore de Natal e todos os enfeites natalinos. Aqui já caiu dois. Já caíram dois. Mas uma amiga minha me falou que lá no Havaí, as pessoas tiram enfeites de natal só em setembro. Então, acho que eu nasci no país errado. Será? Né, filho? O Michael já tirou várias bolinhas aqui. E hoje, Michel também tem que tomar vacina. Só que ele tá igual criança, não quer tomar, entendeu? Ele tem medo de vacina. Vocês vão acompanhar o Michel com medo de vacina hoje. Ele tá reclamando, desde que eu falei. A médica, ele foi na última consulta, falou, você tem que tomar de flu e a Tidep. Que são pra proteger o bebê, né? Porque ele vai estar diretamente com o bebê, né? Aí ele, eu tenho que tomar mesmo? Mas hoje você não me escapa. Vacina. O tamanho é vacina aqui. Hoje você tomará a vacina. Tô fora. Tô fora. Hoje também temos que arrumar o closet da Mimim. Que ela tá com um quarto novo e não tá usando o closet. Não tem que usar o closet. Então vamos arrumar o closet. É porque o closet dela tá cheio de mala do vovô e da tia Ângela. Eles vêm pra cá e deixam a roupa. Deixa a roupa e derrubam. Pra quando eles virem, não trazerem nada, entendeu? A gente tem que resolver onde vai botar essas roupas, né? Né. O que você tá fazendo aí? Tic-tac? Sim, então eu vou fazer um... Com os iPads. Ah, entendi. Então segue ela lá no Tic-tac. Vamos deixar aí. Michel continua falando que não vai tomar a vacina. Como é que ele vai amarrado ele vai tomar essa vacina? Pro bem da sua filha. Eu preciso tomar essa vacina também? Não precisa. Eu tomo. Se precisar tomar, eu tomo. Mas você tem que tomar no pediatra. Ah, que pena. Você não pode tomar aqui. Não, mãe. Não, você vai tomar as duas. Ele tá querendo me convencer de tomar uma só. Ih, vai na vacina primeiro. Vai dar reação. Que a gente tem que ir no mercado também. Comprar carne pra fazer almoço, churrasco. E ele vai na vacina primeiro. Amor, sofra de uma vez só. Depois você vai ter que voltar e tomar outra. Toma logo as duas. Olha, aqui tá escrito. Você pode tomar sua vacina de graça hoje. Mas a gente tem plano de saúde e já é de graça pelo plano. Legal. E com esse passo de tartaruga, a gente não vai chegar não, hein? Claro que tá fechado hoje. Tá nada. Meu Deus, gente. Que medo, gente. Eu, 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 eu adoro tomar um flu shot. Ele queria enganar a gente. Falar, quer que eu pergunte se hoje tem? Porque hoje é domingo, né? Quer que eu vá lá perguntar se hoje tem? Eu falei, ha, ha, ha. Você acha que eu sou boba, né? Você acha que eu sou boba? E aí, Bido? O que você tá achando de papai? De papai. De papai. E aí? Ele queria tomar só a Tideff. Eu falei, não, fluence a Tideff. Como, né? Aí ela me deu uma cotovelada, entendeu? Ela falou assim, ah. Agora vai. Agora vai. Tudo certo. Só esperar, né? Seja corajoso, meu pai. Por causa que eu sou corajosa. E eu sou mais corajosa que eu sou. Ser corajoso pelos meus filhos. Seja corajoso. As crianças nos ensinando, certo? Mostra os preços aí, amor. Isso aqui é o tal da Tideff. 75 e 59 dólares. E no plana é de graça. Zero. É pra gripe, influenza, 39,99 dólares. Aí, zero. Ainda bem, né? Pelo menos eu vou sofrer, mas não vou gastar dinheiro. E o que foi? Chegou a hora. Que coisa? Que coisa? Hum? Hum, hum! Com mais o que foi? o cara? não, 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 não. ele não fez nada. não, cara, eu tenho que dizer isso para a câmera. não, não tem problema. isso foi o t-dap ou t-dap? isso foi o t-dap. t-dap. o t-dap. isso agora fez a gripe. e aí amor? ok. então tá tudo. blue shot, and then the bush strikes. that's the t-dap on the right arm. tá tudo bem? tá tudo bem? foi fácil. ai, ele fingiu bem, hein? tá vendo tudo girar aqui agora, viu? segura ele, segura ele. eu não aguento mal. Yasmin, Yasmin, Yasmin. segura aí. segura aí, segura aí. uma das duas, a t-dap, né? eu falei que não precisa, minha médica pediu como não precisa. como não precisa? mas ele falou que é bom, que é bom. ele falou que dura 10 anos, cara, essa coisa. t-dap? a t-dap, 10 anos. mas não foi o que a médica falou. só a... a... a flu shot. não, só a gestante que precisa de novo. que eu, se eu já tomei, não precisaria tomar por 10 anos. mas a médica, eu acredito na médica. tá? oi ela tava cantando lindo e parou de cantar. vamos agora para o mercado comprar carne, abobrinha, berinjela para o nosso churrasco. todo mundo com fome. tô morrendo de fome. 2 horas da tarde. 2h20, amor. demoramos muito lá. dizer. Hora da mortadela. Ih, tem provinha para mim também, para a família toda. Todo mundo com fome. Ih, alguém cantando aniversário. Alguém fazer aniversário aí. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Gente, no Brasil, dificilmente eu comi a mortadela. Aqui, só porque é difícil encontrar, a gente come a berça. Muito bom. Muito bem. Aqui tem tanta coisa na promoção, que as vezes eu quero comprar só porque tá na promoção. Entendeu? Amor, bolo. Buy one, get one free. Bolo. Você adora bolo. Não, mas é. Muita coisa, né? Chegou na parte das carnes. Mostra aí o que é que vende picanha. Parece do Brasil. Tá escrito picanha? Picanha. Se chama Top City Long Cap ou picanha que tá aqui. Fala o preço aí, não sei se dá pra pessoal ver. R$24,12. O preço tá de R$6,49. Tá bom. Chegando em casa, já guardando tudo. Gente, isso aqui tava na promoção também. Quanto que tava isso aqui, amor? R$6,00 os três. R$5,00. R$5,00 os 3. R$65,00 os três desse. R$5,00. O que é que tava na promoção? Morango tava na promoção Isso aí não tava na promoção Morango, isso aqui também Compra um e ganha outro de graça Isso aqui tava na promoção Compra um e ganha outro Gostei também, gostei Tava na promoção O macarrão do Bido também tava na promoção Compra um e leva outro Ele gosta desse aqui Barila Esse parafusinho aqui Mas eu sempre fico revezando Mas o preferido dele é o parafuso Quem já tá covinhando? Tá provando legume, filho? Que bom, tá provando legume Hum, gostoso, né? Macarrão e legumes E você vai comer o que? Carne Vamos botar a mesa E aí, finalmente tá pronto? Cadê, cadê, cadê? Quero ver Nossa Abobrinha, berengela e picanha Picanha Ai, vou matar quem tá me matando Um grande fome, gente Fazer o sacrifício Fazer o sacrifício de comer essa maravilha aí Com esse cenário aqui maravilhoso Alguém tá comendo um arrozinho de apiamontese Que eu fiz essa semana Apiamontese Gostou? Adorou a segunda vez que ela tá comendo Crianças e mulheres primeiro Quer achar a mãe? Então, eu só tô na frente, filho Porque eu sou mulher E tem uma criança no vento, entendeu? Sim Tudo bem Muito bom Marília me capricha pouco É elogio, né? Já perguntou três vezes como é que tá Agora é a hora Dessa belezinha Sair daqui Coragem Coragem Bora Eu pisei num Três desses negocinhos Vai ajudar ou vai ficar aí no celular? Vamos Tá na hora Tirar a estrela Vou tirar o papai noel da árvore Vou salvar ele Deve estar já com a cabeça Como? Papai noel tá levinho Fez dieta depois do Natal Entendeu? Ela vai virar comediante Fez dieta depois do Natal Entendeu? Eu não, tô até pra mim Mas o papai noel tô cantando Quase acabando Trabalho árduo Trabalho árduo, difícil Tira é melhor do que botar, né, gente? Muito mais rápido Michel vai ajudar Apareceu agora Ó, tem que apertar bastante aqui, ó Fechar Senão não vai dar na caixa Será que vai dar, hein? Vai dar, vai dar Vamos lá Aí, um Aê, dois Aê, dois Aê, dois Aê, dois Aê, três Trinta minutos depois Aê, dois Aê, dois Eu adoro quando ele trabalha, quando ele faz alguma coisa eu gosto. Hoje só não deu pra arrumar o closet da Mimim, cenas dos próximos capítulos. Ela já tem que ir embora, mas deu pra tirar a árvore, né gente? Nesse momento a árvore estava bem atrasada. Prestativo hoje. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá, adoro a companhia de vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.